O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para baixa umidade em 15 estados e no Distrito Federal. Segundo o IMET, o alerta indica que a umidade do ar não vai passar de 20%, bem longe dos ideais 60%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os estados afetados pelo tempo seco são Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e regiões do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rondônia, além do Distrito Federal. A baixa umidade é um risco para a saúde e para a ocorrência de incêndios florestais, como o que atinge a Floresta Nacional de Brasília. O Corpo de Bombeiros retomou hoje cedo o combate ao fogo. O parque foi fechado ontem, depois da identificação de focos de incêndio. O ICMB o suspeita de ação criminosa porque três pessoas foram vistas no local. A área queimada equivale a mais de mil campos de futebol e afeta nascentes usadas para o abastecimento da população. Há mais de quatro meses não chove no Distrito Federal.